OI! Olá tudo bem? Ô louco! Você pode me dar uma carona doido? Até onde? Já na praça pai! Entra! Licença! Pô, o cachorro me mordeu pai, você acredita? Não acredito! Se o cachorro tá mordendo você também nessa cidade? Tá mesmo, desce aí, desce aí! Desce! É que eu tô fazendo as entregas, tá ligado? Ah, pode crer! Vambora! Como é que é seu nome? Meu nome é Brian Dex, mas pode me chamar de Dex, mano! Pois prazer Brian, meu nome é Magrelinho! Magrelinho? Você não vai na parada do pijama não, pai? Vai ter uma festinha do pijama daqui a pouco! Aonde? Eu não sei! O pessoal tá lá na praça vai ir! Vai devagar que a minha cabeça dói! Ah, entendi! O busão vai passar pegando aí lá! Ah, se pá eu vou! Pô, vai ser legal pai, bora! E cadê seu pijama? Você tá aí? Então, tem que ir lá comprar agora! Pera aí, acho que depois eu salto aqui e aí já próximo na praça! Fechou, relaxe! Tô de carona, pai! Não tenho exigir nada! Ó o busão, ó o busão, ó o busão! Ó o busão, ó o busão! Ó o busão, ó o busão! Deixa eu descer, deixa eu descer! Valeu meu parceiro, tamo junto! Pera aí ô o busão, pera aí ô! Ó o busão, pera aí ô! Ô o busão, o busão, o busão! Eu vou no outro! 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 Entendi adiante! Entendi aí ô! Entendi aí ô, mcle! Entendi aí ô, mcle! T nick M �a, mcleเลย! âu, mete aqui na lá! couldshit! Gale dare除! Não deu tempo de eu comprar roupa? O cachorro me mordeu! O meu prailinho Tá bom! Oi Pessoal, muito prazer, eu sou o Magrelinho e vocês? Pessoal, vamos fazer o seguinte, ah, ele conhece a música do meu irmão também, olha lá. O que é aí, doido? Cadê o DJ? Eu terminei essa é recente, pai. Pode botar, pode botar? Não, minha cabeça dói. É, é aqui, minha cabeça dói, pai, se eu escutar essas músicas, meu pai me bate. Pessoal, me segue no Instagram, Magrelinho, vou seguir todo mundo. Eu sou o cara mais legal, rapaz, tá doido? Tá merda, viu, Magrelinho, que eu não peguei uma mal oportunidade do biscoito. Eu só não tenho cabelo, doido. Tá merda, hein, Magrelinho. Ah, as pessoas me duam só porque eu não tenho cabelo, trollaram no avião quando eu cheguei, raspar é tudo. Mas lá na, mas tem salão de beleza fazendo planta, Magrelinho. Ah, é caro, rapaz, se o lanchinho é caro, imagina o implante. Eu tenho 90 reais na carteira. Estamos chegando, estamos chegando. Meu! Ô, motorista! Meu Deus do céu. Não vamos chegar mais não, hein. Meu Deus do céu. Não vamos chegar mais não, hein. Meu Deus do céu, motorista foi, foi... Meu Deus, não tem motorista! Pessoal, não tem motorista! Eu ganhei uma... Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ah não, mano! Para aí, homem! Eita! Porra! Meu Deus! Nossa, é o cara que grita, po! Só que eu no Paramédico! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, velho é o Kimbo! Quem é o moço? Tadinho! Saiu do busão, Pai? Meu Deus, atropelaram mais um. Pessoal, sai de cima do corpo, pessoal. Dá espaço para o corpo respirar. Dá espaço para o corpo. Senão o corpo não vai viver. Ixi, a polícia ali, Pai. Por fora. Não, pô, ninguém passa, não. Pô, eu passo mal se eu ver sangue. Passo mal, pessoal. Passo mal. Cuidado, meu Deus. Foi tu, né, pesadelo? Foi tu, né, pesadelo? Alguém já chamou a ambulância? Ai, meu Deus. Alguém já chamou, eu vou chamar, hein? Foi tu, né, pesadelo? Foi tu, né, pesadelo? Eu vou chamar. Papai do céu, por favor, não deixe que aconteça nada com o meu amigo. Matei com o outro. Papai do céu, que não deixe que aconteça nada com o nosso amigo aqui, papai do céu. Por favor, ele é uma pessoa incrível. Ele é novo, jovem. Chamei o médico. Esse cara que está atrás de mim, hein? Por favor, senhor, abençoe o menino do cobrir do pochete. Quem é que me chamou aí pra anunciar o evento? Vem cá, fala comigo aqui. Papai do céu, abençoa, papai do céu. Papai do céu, abençoe as pessoas que não usem cinto, papai do céu. Principalmente o clubinho da pochete, papai. O clubinho da pochete vermelha. É o clube, beira-se. Caraca. O cara era tão legal. Ele ia ter que dar o nosso estilo. Era o querido, mano. Como que era o nome dele? Como era o nome dele? Era Fred. Fred. O Fred Gruger, por que você partiu? O Fred é de caricaia, rapaziada. O meu menor, espero chegar. O meu menor, espero chegar. Que mulher, se não for, é o que a gente vive. A companhia do pera. Ando lá, beleza. O meu menino usa forças que oprime. É, oprime-se. Você bateu o dedinho no sofá, ele dói. Dói, dói. Eu sei que o dia eu vou te encontrar. Valeu, menor. Se quero chegar. Valeu, menor. Valeu, menor. Espera a tropa chegar. A gente já pode abaixar a mão? Pode, eu já baixei. Fizeram chamada aí, não? Fala, disse que fez. Meu Deus, se ninguém fazer o chamado, ele vai morrer, hein? Eu fiz o chamado de novo. Tô com fome, pai, na moral. Todo mundo fazer o chamado, vai dar velho. É, vamos todo mundo chamar, então. Se caso ele vier a falecer, a gente pode usar a roupa dele pra ir na festa? Porque eu não tenho roupa. Não, não, não. É amigo, hein? Já sei o que eu vou fazer, peraí. Que saudade que eu tenho do magrelinho. Agora ele vai matar todo mundo. Vocês podem dar uma afastada? Vamos colocar o carro aqui na sombra. Vou parar o buzão aqui, tropa. O cara pegou um guarda-chuva. Vou parar o buzão aqui e tirar do meio do caminho. Pronto, agora ninguém mais sofre acidente. Vamos na calçada. Não, mas eu não mexo muito com essas coisas, não. Tá chegando, tá chegando. Pessoal, vem na calçada, pessoal. Oi, moça, tudo bem? Oi, moça, tudo ótimo com você? Tudo bem, muito prazer. Magrelinho, você tá bem? Tô ótima, tô ótima. Prazer, Magrelinho. Como é que é seu nome? Meu nome é Ivy. Ivy, que nome bonito. Ivy, Ivy. Você também vai pra festinha? Eu ia, né? Não, tamo esperando aqui, né? Vamos ver. Segue no Instagram, vou seguir você de volta. É Magrelinho. Tá bom, tá bom. Deixa eu seguir aqui. Eu nem tenho foto ainda no Instagram. Não tem problema, mas a gente faz amizade, né? Magrelinho, né? É, eu tenho língua presa. Você tem preconceito? Não, tenho, não. Eu tô dentinha no seu altar. Eita. Bettina, Bettina. Fico raivosa. Pronto. E você? Ai, obrigada, obrigada. Quando você postar uma foto, serei o primeiro a curtir. Acho bom, hein? Vou cobrar. É pra mim. É, eu vou ser um negócio de um estado... Ai, eu falei! Eu falei, eu falei! Meu Deus, me desculpa, Ivy. Me desculpa. Eu abidi ainda antes. Caramba, que troca. Você é o bichão que bate em mulher, então. Não, foi sem querer, dude. Eu ainda falei pra ela, moço. Quando eu meio celular, ela... Eu, às vezes, eu grito alguém sem querer. Eu disse que eu posso ir me dar... Meu Deus, então eu tô todo perdido, que eu tenho cinquentão pra me comer um lanche, um lanche de novecentos. Você vai ter que dar mil reais pra ela e vai ter que comprar um número de loteria mesmo. Eu nem te conheço, meu pai, tá maluco, é? Então tá, eu vou ligar pra polícia, eu vou denunciar que você bateu na mulher. Pode ligar, ué. Pode ligar, não dá nada. É verdade, eu vou não parar, não. Oi, então, fiquei sabendo agora, acabei de acordar. Eu vou comer e depois vou pra nossa festa aí, viu? Estou com saudades, pô. Vamos sem encontrar lá, sem encontrar lá. A gente falou pra Bettina que a gente tá indo lá. Nós se encontram lá. Beleza. Oi. Hã? Faltou um número pra completar a rifa deles aqui. Pra quê? 20 mil amanhã, mano. 20 mil amanhã. Mas eu não tenho dinheiro, deve ter um real, pode ser? Não, quentinho, mano. Eita. Rapaz, eu tô com 50, então. Tô dependendo dos meus amigos. Você não tava aí que eu tô indo pra festa de pijama, se você acarrou, porque eu tô. Faz três dias, tô até fedendo. Tô ficando no nome das meninas. Eu tomei banho na chafariza. Bora, bora. Vamos, Ivi. Bora. Simbora, simbora. Vou dar um pulo. Vou deixar de lá, não. Por que o pessoal tá falando me dar um pulo? Nossa, eu vou morrer de fome. Vem, Ivi. Bora. Entrei, entrei. Sinto, pelo amor de Deus, hein. Vai ter lanche na festa. Pode ir, pode ir. Vai ter lanche na festa. Vai ter lanche. Vai, o rapaz vou tá trazendo. O Alphaz vai tá vendendo, hein. Uuuuh. Amo a turista. Vambora, vambora. Puta. A cereira. Vai não, vambora. A cereira. Nossa, não vai subir, não. Não vai subir, não. Eita, vim. Caralho. Meu Deus. Meu Deus, socorro. Não quero morrer. Eu não sou bebe ainda. Eu sou bebe. Opa. Tô aí. Vai subir, vem. Vai subir, vem. Vai subir, vem. Vai perto da cereira. Eu só tô aí. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Aê. Eu só tô indo na festa pra conseguir perder o bebê. Eu tô indo na festa pra conseguir perder o bebê. Aí, cara. Agora todo mundo vai poder fazer o bebê. Tô indo na festa pra tentar perder o bebê. Me segue no Instagram, meu galinho. É aqui, é aqui mesmo, é aqui, gente. Ah, eu caí, tropa. Chega, mano. Eita, cara. Ah, mano. Assassino sem motoridade. O cachorro vai me morder, o cachorro vai me morder. Ah, que raiva, que draga. Ó o busão ali. Oi, oi. Oi, moça. Ai. Oi, moça. Oi, tudo bom? Tudo bem. Viu? Onde é a festa? Tem alguma lojinha aqui perto que eu consigo comprar um pijama? Pijama? É porque eu caí do ônibus lá e o médico tava me socorrendo ali. A lojinha mais próxima vai tá aqui pra baixo, cara. Não tô perto assim. Nossa, aí ferrou. Ah, eu vou com essa roupa mesmo, tô bonito. Tá bonito, tá bonito, tá bonito. Tá chealoso. É só subir a escada? Tô subindo a escada. Ah, bom. Licença. Vocês são os donos da festa? Não. Eu queria que... Então vamos lá. Vamos lá se divertir, pô. Por favor. Muito prazer, magrarinho. Segue o meu Instagram, hein. Dá follow de novo, hein, no Altagran? É lógico, no Altagran é isso aí. É nóis. Calma aí, calma aí. É na hora, pô. É na hora. Onde é? Onde é, moço? Não, não, não. Onde tá? Magrinho, vem aqui. Vem aqui, Magrinho. Oi. Onde que é? Eu acho que é aqui, né? Ó, parada. Magrinho, vem aqui. Quero conversar com o tio aqui, ó. Eita, ela quer falar com a gente, ó. Espera aí, eu já volto. Oi, moço. A moço que falou de Buda? Vamos lá trocar ideia com ela. Eita. Oi. Oi? Achei meio parada. Que? Festa? Aham. Não tem ninguém lá embaixo? Ah, eu acho que tem três pessoas lá embaixo e quatro em cima, que eu vi. Sério? Será que é aqui mesmo? Eu acho que eu vou tirar a foto, porque eu tinha falado com o fotógrafo. Você ficou com o fotógrafo, ouviu? Espera aí, trava. Sim. Ele tá cobrando mil por foto, ele tá me dando uma facada. Eita, bora lá, bora lá. Bora lá, bora lá. Tem que mandar pro pessoal do Altanews também, de qualquer jeito. É, então tá bom, deve dar, vamos lá. Fala, Magalinho. Então, mas é o seguinte, eu tava vindo, tava vindo um ônibus cheio. Mas que eles erraram o lugar, hein? É, no ônibus que eu caí, tava lotado. Desviou o caminho. Mas é um ônibus que eu. Salve, salve. Eu caí ali embaixo, ali, ó. Oi, moço, tudo bem? Salve. Quer tirar foto lá? Vamos tirar foto lá pra já adiantar esse tipo de orgulho aí. Senão vai ficar muito tarde, vai ficar adiando, adiando, adiando. E agora? Eu que vou tirar foto e vocês? Não, tu falou com isso. Ah, tira uma foto minha aí. Posta lá no Altanews. É, olha, como é que é o nome? Altanews. Altanews? Não, é o pessoal que tá fazendo a reportagem que pediu foto, hein? Eu sou legal, pô. Eu sou legal. Tem que pagar a foto? Tem, tem. Tem. Ah, não quero foto não. Tô de 50 no bolso. Vou passar fome, ó. Eu achei que tinha lanche aqui. Melhor os pijamas. Tchau. 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 Tchau, tchau.